Meu Deus, que ministério maravilhoso, eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um que faz esse carisma acontecer por esses 25 anos muito importantes que a gente vai celebrar aí, 1º, 2, 3 de novembro só quero que você entenda que Deus escolheu a teto pra que no mundo muitas pessoas fossem resgatadas esse carisma maravilhoso aqui no Espírito Santo, água viva, parabéns, são 25 anos de graça, de profundidade de muito alimento sólido dentro da obra de Deus, eu glorifico a Deus porque eu fiz parte, faço parte dessa amizade muito grande cada um de vocês, um beijo, água viva, a Deus abençoe, um abraço excelente Amém